Salve galerinha, videozinho aí, não tão focado exatamente no Palmeiras, mas focado principalmente em um dos nossos maiores rivais dos últimos anos na briga por títulos e que eu acho que também é um dos times candidatos às competições que a gente está disputando nessa temporada, que é o Flamengo. A gente sabe que no meio do futebol a ética muitas vezes deixa a desejar, mas cara, eu acho que os valores sempre tem que vir em primeiro lugar em relação a qualquer outra coisa, pelo menos é da forma como eu penso. E aí hoje eu vi a notícia de que o Jorge Jesus deseja voltar ao Flamengo, que ele está aqui no Brasil e que ele colocou um prazo, que ele espera uma proposta até dia 20. Então até dia 20 eu espero, estou por aqui, se me quiserem é isso. Cara, é um desrespeito tão grande a um compatriota, a um colega de profissão, que eu fiquei, como diria Gilbrother, perplexo. Eu fui pesquisar para ver se as notícias eram realmente verdadeiras, se não era papo de Twitter, qualquer coisa do tipo. E não, se você procurar nos principais portais, você vai encontrar essa notícia. Ele revelou a UOL esse desejo de voltar, disse que não depende só dele. É muito engraçado, né? E aí é óbvio que a torcida do Flamengo adora o cara por tudo que ele conquistou aqui, mas eu acho que quando a gente está de fora da situação, a gente consegue ter uma visão mais ampla. Pode ser que se um dia o Jorge Jesus voltar ao Flamengo, ele conquiste títulos como conquistou na primeira passagem, mas é muito difícil. É muito difícil. Da mesma forma, como o palmeirense não pode esperar que todo ano a gente tenha um ano igual 2020, que é ganhar a Copa do Brasil, que é ganhar a Paulista, que é ganhar a Libertadores. Isso é raro. Isso acontece uma vez a cada, sei lá, 50, 60 anos. Então a gente não pode nunca ter essa expectativa tão alta porque são anos, são temporadas que ficam na história, mas que são fora da curva. Eu sei que é difícil depois que você sente o gostinho, mas não é sempre assim. Inclusive dentro do futebol brasileiro já é muito complicado você virar uma temporada esperando um título grande, porque são vários candidatos. Como é que você vira uma temporada imaginando que você vai ser campeão brasileiro? Não, eu quero ser brasileiro e se eu não for vai ser uma decepção. É difícil. Então o flamenguista talvez ainda tenha esse negócio com o Jorge Jesus e que nenhum outro treinador vai servir até que o Jorge Jesus volte e não conquiste tudo o que ele conquistou naquela passagem. Aí é capaz do cara parar e falar, peraí, realmente, a gente viveu uma utopia. E o que tem acontecido desde a saída do Jesus é algo desse tipo. O Torrent passou e não foi bem, não agrada a torcida, Rogério Senna mesmo conquistando títulos não agrada a torcida, Renato Gaúcho não agrada a torcida e agora o Paulo Souza. Acabou perdendo o campeonato estadual, o Flamengo ainda faz uma campanha boa na Libertadores, mas fora de casa não consegue jogar tão bem, não tem aquele futebol tão vistoso quanto da época do Jorge Jesus. Então os caras vão ficar nessa ânsia e o Jorge Jesus vai ficar rondando até que aconteça de novo. Até porque o Flamengo não obteve sucesso que a torcida espera com nenhum outro treinador pós-Jesus e o Jorge Jesus não teve o sucesso que ele esperava na Europa. Ele bateu lá no Benfica, não foi bem, a torcida fez campanha para que ele saísse e aí ele não conseguiu nenhuma outra proposta e agora ele está batendo de volta na porta do Flamengo porque seria cômodo para os dois lados. Só que no meio disso tem um profissional que estava treinando uma seleção, uma seleção classificada para a Copa que agora está tentando encontrar o melhor jeito desse Flamengo jogar, o melhor esquema, a melhor possibilidade para fazer com que esse time vá para frente e agora ele está com uma sombra, um cachorro no cangote dele ali, um pitbull no cangote dele, latindo, fungando, querendo morder. Porque agora você imagina, perder um, perder dois, perder três jogos, aí a pressão vai ser enorme. Mas enfim, não tenho nada a ver com o Flamengo, essa é só a visão de um cara que está de fora, de um palmeirense, analisando toda essa situação. Talvez para o flamenguista essa minha análise não seja a melhor, mas é a minha visão, é o que eu, no caso palmeirense, penso e enxergo hoje. Mas agora, o que para mim é um fato, muito mais do que se o Jesus voltava a dar certo ou não, o que é fato é, é muito antiético, é muito desrespeitoso e, sei lá, se acontecesse algo dessa forma no Palmeiras, eu levantaria a bandeira do meu treinador atual. A atitude do Jorge Jesus é tão fora da casinha, é tão desrespeitosa que, no caso, se eu fosse treinador, eu faria campanha pelo meu treinador de mostrar que eu estou com o cara, de mostrar que eu acredito no trabalho dele, porque, pelo menos para mim, a ética vem em primeiro lugar. Mas, enfim, de novo, não tem muito a ver com o Palmeiras, mas eu quero saber muito a sua opinião sobre esse vídeo, beleza? Tamo junto, um abraço, valeu e fui!